Nos últimos anos temos ouvido falar muito de crossovers, farquinhas paradas que se juntam em um único evento. Este conceito tem sido cada vez mais explorado e um exemplo disso é o próprio universo da Marvel, que tem uma saga de filmes que junta vários personagens de outros filmes. Sim, estou a falar dos Vingadores. Mas crossovers existem a todo lado, até mesmo em animes, e alguns conseguem ser até que bem hilariantes. E foi a pensar nisto que decidi agrupar 5 para te dar a conhecer hoje. Por isso já sabes, traz as tuas pipocas e fica a conhecer crossovers em animes aqui no Sem Bilhete. Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, link estão todos na descrição. Não esquecendo também que a Cambada de Críticos está a recortar novos críticos. Por isso já sabes, se te achas capaz, envia a tua crítica para contacto arroba cambadadecriticos.pt O primeiro crossover desta lista junta dois dos animes mais conhecidos dos anos 70, apelidados Cyborg 009 e Devilman. Na época muita gente desejava que estes dois mundos se cruzassem e quando já parecia impossível, eis que chega o ano 2015 e nos é apresentada uma OVA que nos mostra um confronto entre estes dois universos. Para a tua curiosidade, esta OVA está dividida em três episódios na Netflix, por isso fica aí uma sugestão para este domingo. O segundo lugar desta lista pertence ao Lupin III vs Detetive Conan, um filme que junta o melhor detetive japonês e um líder de um gangue muito conhecido numa batalha épica. Eu adorei este crossover, pois sempre gostei de ambos os animes e a forma como juntaram estes dois personagens foi muito bem conseguida. Aliás, esta foi daquelas junções que nunca esperei, foi uma autêntica surpresa quando foi anunciada. O terceiro lugar desta lista promete, porque junta algum dos personagens mais populares da Shunen Jump. Neste caso falo-vos do Luffy, Son Goku e Toriku, que na busca pela carne mais saborosa se enfrentam numa batalha única. Além disso, pensei bem, estes personagens são ambos loucos por comida ou que poderia correr mal? O penúltimo lugar desta lista é de um crossover que eu desconhecia até recentemente e que junta vários personagens dos jogos da Type Moon. Para quem não sabe, esta empresa é que está a encarregue da franquia Fate. Franquia é essa que vem ganhando animes todos os anos. Mas o pior é que apesar deste anime ser uma parólia dos personagens da Type Moon, este consegue ser melhor do que vários animes adaptados das histórias originais. Estou a falar a sério. Existem personagens que vão ter mais carisma nesta versão do que na própria versão original. Além disso, eu só destaquei Fate, mas a verdade é que eles têm também controle sobre a franquia Tsukumi e Milty Blood. Por último e não menos importante, temos Fairytale X Rave, uma OVA que junta os personagens da série Rave Maxxer e Fairytale. Desde sempre que os fans questionavam se estas duas séries se passavam no mesmo universo, muito devido aos indícios que o criador dava nas diferentes histórias. E pelos vistos eles tinham razão, pois em 2013 foi lançado a uma OVA que mostra mais uma vez dois protagonistas numa batalha épica. Não esquecendo se és fã das obras do autor, é bom saber que é raro estes tipos de crossovers existirem, por isso dá-lhe uma oportunidade. Chegámos então ao final do vídeo e o que achaste? Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que vou lançar esta semana com o tema crossovers, por isso fica atento para o que isto promete. Não te esqueças de deixar like no vídeo, pois isso ajuda imenso o canal a crescer. Lembra também de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos e não te esqueças de passar pelo blog Cambada de Críticos, o lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena ir ver aqui o filme ao cinema. Tchau!